Eu não disse que não, eu disse não vamos aceitar a passagem. Pronto, nem precisa ficar assim embelezando aí, não. Comade, a gente não aguenta mais ficar aqui. Gente, o que é isso? É a fuga das galinhas? Meu quarto virou um galinheiro agora, é isso? Sai daqui! Vou dizer aqui que vou dispensar essa única passagem que a dona Margareth do consulado quer oferecer pra nós. Eles vão dar só uma passagem? Uma, Ferdinando? Fiar... Não é possível, gente. Não é possível que esse consulado tá mais penosa que eu. Pelo menos, volta o agora e depois volta o resto. Não é que eu vou ter que concordar com essa garota? Bate isso aqui, Tereza. Cadê essa maga? Cadê essa maga que eu quero falar com ela? Me maquiei inteira aqui só pra conhecer ela. Cadê? Gente, tem mais de 30 minutos esperando você na cozinha. Olá. Vamos terminar essa entrevista. Sabe o que que é? Acabei de me dispensar dessa entrevista. Decidi que não quero essa passagem. Vou deixar eles dois aqui disputando a passagem. No tapa, se for preciso, tá bom? Seu bando de traídas. Tchau. Tchau é o cacete. Que depois vocês precisarem de mim, vem me quiserem pedir que eu vou sair. Pode deixar. Sai no tapa aí, vocês dois. Não passa nada. Não liga não, Guete, que ela tá nervosa. Ela me comede igual galinha. Aqui é o espinto embaixo da asa dela. Deixa eu te apresentar. Essa daqui, ó, é Ferdinanda. Oi. Tudo bem? E aí... Prazer. Ferdinando, Beyoncé Ramirez, Montenegro, Timber, de Albuquerque, Pamperk, Della Tucci, Tony de Bouda, Meneghel, Mercury. Em homenagem a Daniela Mercury, porque ela é lá da Bahia igual você, maravilhosa igual você. E aí eu quero saber de vocês, quem começa? Primeiro, porque é ordem de idade e eu sou bem garota. Então, vamos lá. Não é ordem de idade, não. Mas eu vou fazer a mesma coisa, Guete. Vou ficar aqui quietinha, para prestar atenção. Eu quero ficar aqui para dar força. É isso aí. Para ajudar a Ferdinanda. Vamos. A primeira coisa que eu quero saber, Ferdinanda, é a sua relação com o mercado de trabalho, como é você e o trabalho. Não tem. Não tem. Não gosto de trabalhar desde que era zeladora lá no Meia. Amor! 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 Cuidado. Zelador não, tá? Eu era concierge nessa temporada, sou comissária de bordo. Me respeita. Agora sai, Teresa. Eu quero fazer essa entrevista sozinha. Sai, vai de certo. Essa queria ajudar! Sai! Sai daqui! Anda! Eu vou pegar um lenço umedecido para tirar a maquiagem que está ruim. Ai! Ai! Tá me agredindo! Continua a entrevista, Ferdinando. Me fale, como você conseguiu essa vaga de comissário? Menina, eu acho que foi o carisma. Eu cheguei lá só com o meu talento, saber ser com o meu bom humor, e consegui a vaga. Que loucura, né? Certo. Cari... Carisma, né? É, caríssima. Pode botar aí. Outra coisa aqui que eu tô com o seu currículo e eu tô vendo que você é fluente em três idiomas. Sou! Olha, você fala português... Inglês... Inglês... E espanhol. Podemos continuar a entrevista em English, my little brother. Pai, pai! Não! Não vai ter como! Não, não tem como. Isso foi um erro de digitação, Maga. Na verdade, assim, meus três idiomas são português, né? Que é básico, todo mundo fala. Eu falo também o pajubá intermediário, que é maravilhoso, e também o pantanês avançado, por causa da novela Pantanal. Tome vergonha na cara, seu descarado! Mentindo no currículo! Você acha que eu vou aceitar um negócio desse? Eu sou muito ética, viu? E eu poderia agora ligar para o seu sugar-chefe e falar que você mentiu. Meninos, eu não vou fazer isso. Entrei no ovo, saí, tô chocada! Não! Não fala não! Não! A senhora não fala não! Eu não vou falar, porque eu tô focada nas entrevistas. Hoje, eu não vou falar. Viu? Por favor, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vi você entrando aqui, fiquei toda arrepiada, porque eu pensei, gente, conheço essa gata de outras vidas. Eu conheço essa mulher maravilhosa de outra encarnação. Você foi uma tia minha, sabia? Uma tia má! Eu acho! Não coloco! Subi, desce e me reconheça, que eu não tenho nenhum subinho! Viu? Desculpa! Desculpa! E eu não vou querer ser sua parenta! E outra coisa, nossa entrevista acabou! Porque todas as informações que eu precisava, eu já peguei aqui! Pegou! Você pegou! Desculpa!